Lateral direito do Botafogo no Cruzeiro. É isso mesmo que tu ouviu. Baham de Gói pode pintar no Cruzeiro. E com isso, abre-se uma vaga e o Botafogo está contratando um novo lateral direito. E no giro de notícias de hoje, eu vou falar sobre essas duas situações. O lateral direito do Botafogo que pode ir para o Cruzeiro. E o novo lateral direito que o Botafogo está contratando. Mas não é só sobre isso que eu vou falar no giro de notícias de hoje. Vou falar também sobre Edenilson, que está largando do Internacional. E eu quero trazer alguns detalhes e comentar um pouco essa negociação. Mas antes de começar o giro de notícias de hoje, faz o seguinte. Já deixa o teu like no vídeo, porque senão depois tu esquece. Chega no final, tu fecha, vai para outro vídeo e esquece. Então deixa o like que é muito importante aqui para a gente, para divulgar esse conteúdo. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos começar com o novo lateral direito do Botafogo. No caso é Gustavo Cascardo. É um nome difícil de falar Cascardo, é um trava-língua aí. Mas enfim, é o novo lateral direito do Botafogo, está chegando. O jogador, ele pertencia ao Atlético Paranaense. Ele estava emprestado ao FK Seneca, da Eslováquia. Mas aí acabou o contrato com ambos. Ele ficou livre no mercado. E aí o Botafogo, que gosta de jogadores assim, que ficam livres, gosta de ocasião. Foi lá e fechou com o atleta. Ele está assinando o contrato. Ainda não está fechado ainda, mas provavelmente vai fechar. Provavelmente no momento que o vídeo que está sendo lançado já está apresentado pelo Botafogo. Mas enfim, ele está assinando o contrato até o final de 2021 com o Botafogo. Ou seja, essa temporada. E a próxima é um jogador que começou no profissional do Atlético Paranaense em 2017. Jogou em 2018 também. Ele chegou em 2016 para o Atlético e pintou no profissional em 2017, 2018. Aí ele foi emprestado para o futebol europeu. Passou para o Portugal, depois foi para a Eslováquia. E agora ficou livre no mercado. As características desse jogador dizem ser um jogador veloz e de boa chegada ofensiva. Não vou mentir para vocês. Eu não conheço o jogador. Não lembro dele no Atlético Paranaense. Mas as informações que eu busquei é de quem é um jogador de velocidade, de uma boa técnica, de uma boa chegada ofensiva. E que cruza bem. Se ele vai conseguir executar isso no futebol brasileiro, no Botafogo, aí é outra questão. Essas são as informações das características do jogador. Às vezes acontece do jogador ter certas características, chegar num time e não conseguir desenvolver aquela característica, mudar. Mas a informação é essa. O fato é que o jogador se encaixa no perfil de contratações do Botafogo. O Botafogo é um time que não tem muito dinheiro para gastar. Pelo contrário, então precisa fazer contratações quando pintam uma ocasião. Um atleta que eles acham que pode reforçar o elenco, que pode ser interessante, que fica livre no mercado. Então é o estilo de contratação do Botafogo. E o Botafogo está fazendo uma revolução na sua lateral direita. Fernando, Marcinho não fazem parte dos planos do clube. E também o Baham de Goi não faz parte nesse momento. Não tanto quanto o Fernando Marcinho, que não fazem plano para o longo prazo. O Baham de Goi pode sim fazer parte do longo prazo. Mas não agora. Para o curto prazo ele deve ser emprestado pelo Botafogo. O jogador que chegou no começo do ano do futebol uruguai. Jogador de 24 anos de idade ainda. Muito novo. Ainda não se adaptou 100% ao futebol brasileiro. O Botafogo ainda aposta nesse jogador para o longo prazo. Mas pretende emprestá-lo. E aí dois times estão aí tentando a contratação. O Cruzeiro e o CRB. O Cruzeiro já fez uma consulta pela contratação do jogador. E no caso do Cruzeiro, o CRB também. Mas especificamente do Cruzeiro eu acho que é uma boa opção pelo seguinte. Pelaquilo que eu já venho falando sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa contratar jogadores que entrem no time com a faca nos dentes. Querendo mostrar trabalho. E o Baham de Goi vai ser esse cara. O cara que ainda precisa fazer o nome dele no futebol brasileiro. Ele chegou num time grande do futebol brasileiro. Não conseguiu ir também. Afinal está sendo emprestado. E aí vai ter a oportunidade de jogar a segunda divisão. Por outro grande time do futebol brasileiro. Então ele vai chegar sim com a faca nos dentes. O uruguaio vai chegar com vontade de fazer história no clube. E é esse tipo de contratação que o Cruzeiro precisa hoje. Então acho interessante o Cruzeiro tentar a contratação do Baham de Goi. Sim. Porque é o tipo de jogador que o Cruzeiro precisa contratar. E o cara está acostumado a jogar no futebol uruguaio. Que é um gauchão com grife. Então o cara jogar a segunda divisão não deve sentir muito não. E por último, mas não menos importante, já que eu citei o gauchão com grife, que é o futebol uruguaio. Vamos falar de Edenilson. Que está muito próximo de deixar o Internacional. A imprensa lá na Arábia já deu a informação de que o Al-Hitra está realmente muito próximo de fechar com o Edenilson. Faltam apenas detalhes. O Lucas Collar, setorista do Internacional, tem canal aqui no YouTube, participa lá do Vozes do Gigante também. Trouxe a informação que de fato ele está próximo de sair do Internacional. Fala-se em 5 milhões de dólares, tanto a imprensa da Arábia Saudita, tanto o Lucas Collar. E cara, como eu já tinha falado aqui antes, acho que tem que vender o Edenilson em muito. Primeiro, é uma grana muito alta por um jogador de 30 anos de idade. O Internacional não vai conseguir isso novamente. Muito dificilmente vai conseguir vender o jogador de 30 anos de idade por 5 milhões de dólares. Então, acho que tem que vender primeiro por isso. E segundo, tem aquela tese do Rodrigo Caetano, que o JB trouxe no canal dele, que Ah, se vende o Edenilson, ganha dinheiro, salva as finanças do ano, mas também vai ter menos chance de conquistar um título. O Edenilson tem mais chance. Cara, eu não concordo tanto assim com essa tese, porque a gente já viu o Edenilson em grenais decisivos, nos grenais mais recentes. Ele até fez gol em grenal lá em 2018, o último que o Inter ganhou. Mas os mais recentes, ele sumiu do jogo. Não é nem que ele jogou mal, ele sumiu do jogo. Ele simplesmente desapareceu no meio-campo do Grêmio. A gente viu o Edenilson em final de Copa do Brasil. E não deu muito certo, não foi muito legal, não ficou imagem muito boa pra ele, não. Então, eu não sei se o Edenilson é tão fundamental assim pra conquistar o título, entendeu? E acha bem que não precisa contratar um jogador, não precisa gastar dinheiro pra repor a saída do Edenilson. Na minha opinião, o Edenilson saindo, tem Praxedes, tem Nonato que pode jogar ali, dois caras jovens, dois caras que podem render grana pro Internacional. E o Internacional precisa de dinheiro também. E contratar jogador veterano não significa que eles vão saber jogar em jogos grandes. Tem um bom jogador de 30 anos de idade aí no Internacional que se esconde no Grenal. Fica com medo dos jogadores do Grêmio. Então, não adianta em nada pra mim, agudizada. Pelo contrário, você tá acostumado a jogar Grenal na base, pelo menos não vai sentir tanto o clássico Grenal. Então, pra mim, veja o Edenilson e deixa o Praxedes. Praxedes. Vamos ver o que o Grêmio pode fazer ao longo da temporada. Aí, se não der certo, pra ano que vem, compre. Mas nessa temporada, vamos de Praxedes. Muito obrigado por assistir até aqui o vídeo. O vídeo era esse. Comenta aí embaixo o que tu acha. Concorda comigo? Sai a Denilson ou não sai a Denilson por mim? Sai logo. Barra Andegói, o que tu acha? É um bom nome pro Cruzeiro? Não é um bom nome pro Cruzeiro? E também sobre o novo jogador do Botafogo, o novo lateral direito. Gostou da contratação? Não gostou? Deixa o seu comentário aí embaixo, deixa o seu like no vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.